Eu tô, tipo assim, numa encruzilhada. É muito complicado porque eu adoro a Ana, amo. Só que eu também gosto dele e eu quero ficar com ele. E ele também gosta de ficar comigo. Eu deixo de viver uma coisa que eu quero por uma coisa que a outra pessoa quer. Eu não julgo, tipo, nada. Eu tento, né? É, tudo aqui. É, quando você tá com alguém... E a gente tem que saber administrar essas situações e às vezes tem situações extremas. E o carinho que eu tenho com ele é alguma coisa assim, que ele tem comigo também. Tanto que tem vez que eu tô deitada ali no sofá, ele vem e vem. Nossa, eu saio. Eu queria ficar essa festa longe de você. Eu não sei se eu vou embora ou não. Voltamos mesmo ao assunto. Caizá, é uma realidade. Eu posso ir ou não. Terça-feira. Estamos no sábado, por favor. Eu quero a privada 3. Não sei se eu vou acordar amanhã ou depois ou depois, tá? Eu não sei. Eu quero me divertir esse minuto. Eu só queria ficar ao seu lado, ao lado das pessoas que eu gosto, Caizá. Só isso. Tá difícil pra você entender isso? Tá difícil que você entenda que eu também quero um tempo? Não me presta, sabe? Eu não presta você. Não me presta, por favor. Tá bom? Se você quer um tempo de mim, tudo bem. Se eu quero um tempo de tudo, eu quero só divertir. Você aceita isso ou não aceita isso? Tudo bem. Eu tenho direito nisso. Não quero coisas tristes. Aproveita a festa. Tranquilo e de boa. Tudo bem. Tá bom? Agora vai ficar triste, vai chorar, vou sentir ainda pior. Parabéns. Tá bom? Eu não quero lhe fazer sentir pior. Então eu quero que você saia fora, comendo um pouco, você não comeu nada. Ou você sai, fica de boa, conversando com o mundo, sabe? Por favor, não quero essa dama. Pode ser assim? Tá bom. Vamos lá, então. Você me dá um abraço. Tá bom, eu te dou um abraço. Se a gente pensar em uma questão de beijo na boca, não é tanta coisa, saca? Tipo assim, no momento em que a gente tá, entendeu? Tipo assim, se boca é uma coisa pra criar uma ilimizade, eu juro por Deus. Eu juro. Eu seguro. Dá um muro na parede, na real. Juro. Mas não foi uma coisa que a gente escolheu, saca? Então, sem querer a gente se aproxima, entendeu? Pra mim isso tava bem ruim. Desde a hora que eu cheguei, até então, não tinha nada que me atraia. E quando começou a ter alguém, eu fiz uma tração, era você, não tinha outra pessoa. Eu juro. Eu juro. Afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Tô bom, com desculpa, bem gostosinho. E tem esse abraço em casa. Se tivesse de bater asa, me leva com um tiro pra passear. Eu juro, afeto e paz não vou te faltar Ai, ai, ai